Olá, Guerreiros Faleiros na área, começando mais um vídeo novo aqui no canal E hoje, mais vídeo aqui bizurado com vocês No vídeo de hoje, topa, vim aqui pagar o bizu pra vocês Sobre quais documentos levar Na seleção do Exército, agora Em 2023, essa é uma dúvida bem pertinente De vocês, quais documentos levar Já bora ir pagar o bizu pra você que tá com essa dúvida Beleza? Não esquece, rapaziada, de já Deixar o like aí no começo do vídeo, se inscrever No canal, caso não for inscrito, e Ativar as notificações pro YouTube começar A recomendar o canal aqui novamente Beleza? Tamo junto mais? Então bora lá Rapaziada, é o seguinte, primeiramente Já tenho que pagar esse bizu, né? Porque eu sempre falo Isso, e é pra vocês entenderem como é que funciona Cada quartel é um quartel Cada região trabalha De uma maneira diferente, por que que eu tô Falando isso, né? O que eu vou mostrar pra vocês Hoje, possa ser que no quartel, onde Você vai se apresentar, onde futuramente Você vai servir, não seja assim, beleza? Por quê? Porque tem quartéis, cara, que pede Exame toxicológico, pede currículo Pede pasta de não sei o que, pede Certificado de não sei o que, mano, tem quartel Que pede tudo, e tem outros quartéis Que não pede nada, você só chega lá O RGCPF, coloca pra dentro Começa a trabalhar e tá lá, servindo, tá entendendo? Então tem quartéis que é mais burocrático E tem quartéis que é mais liberal Eu perguntei a alguns guerreiros lá no meu Instagram Como tá essa situação, beleza? E vários mandaram mensagem diferente E eu acabei pegando ali Alguns prints, né? Que eles me mandaram Inclusive, muito obrigado aí pra todo mundo Que manda mensagem lá no Instagram Se você não me segue no Instagram Arroba FariasLucasOficial Pode mandar mensagem lá, que eu tento responder Todo mundo, beleza? E aí, alguns guerreiros me mandaram os prints Eu separei alguns aqui, né? E eu vou tá mostrando aí pra vocês, beleza? Documentos a serem entregues Novamente, vou pagar o bizu pra você Isso aqui é um bizu que um guerreiro me pagou, beleza? E eu vou falar pra você Mas possa ser que o quartel Onde você tá indo se apresentar Não precisa de nada disso Porém, tô pagando o bizu em vídeo, né? Pra você se orientar melhor E saber como é que funciona E quais documentos precisam, beleza? Então vou olhar aqui na tela do meu celular, né? E vocês vão acompanhar aí na tela de vocês, beleza? Então bora lá Documentos a serem entregues Vamos lá Cópia elegíveis RG CPF Coprovante de residência Sendo a água, da luz, do gás, TV, a cabo, internet, fixo, telefone fixo, né? No nome próprio Nome da mãe Ou nome de terceiro Somente com declaração de residência assinado, beleza? Então já fica aí o bizu CNH Pra quem tem, né? Documento que comprove o nível de escolaridade Declaração da instituição do ensino histórico ou diploma Certificado de custos de festas que possuam carga horária superior a 40 horas Se vocês estão vendo, mano Então tá pedindo várias coisas Possa ser aí que no quartel onde você tá indo se apresentar, né? Não pensa nada disso Mas isso aqui foi um dos requisitos aí do quartel Onde o guerreiro foi, né? Que mandou esse print aqui Tá pedindo Bora lá continuar Comprovante de estágios profissionais realizados Mano, tá pedindo muita coisa mesmo, né? Mas é isso aí Orientações gerais Portar o CAM, rapaziada O CAM é o mais importante, beleza? Você não pode esquecer de maneira nenhuma de levar o CAM O que é o CAM? Certificado de Alistamento Militar É aquela informação que tá lá no site do alistamento, beleza? Então você tem lá a partezinha de download Você vai baixar aqui dali Vai imprimir E no dia que você for se apresentar no quartel Você tem que levar o certificado Comprovando Ó, eu fui designado pra esse dia Tá aqui, ó O meu CAM aqui falando Tá entendendo? Então você tem que ter o CAM Então vamos lá O CAM, RG ou CNH, né? Caneta e papel para anotações em todas as etapas, né? Comparecer as etapas com 15 minutos de antecedência 3 Manter o celular desligado ao adentrar no quartel, né? Um requisito aí do quartel 4 Em caso de dúvida Entrar em contato com a sessão mobilizadora de São Paulo No endereço brasileiro, né? Aí é pro guerreiro que tá indo lá no quartel Você que mora em Pernambuco Você que mora em Belo Horizonte Você não vai entrar em contato aqui, né? Não tem nada a ver Isso aí é só pros guerreiros que foram pra esse quartel Pega a visão, beleza? Tem um próximo print aqui, cara Que me mandaram também E eu queria compartilhar pra vocês Pra vocês verem É que dependendo do quartel, cara Eles pedem mais coisas Vamos lá pra vocês entenderem, ó A sessão mobilizadora de São Paulo, né? É com escrito IRA Tem aí a IRA que eu acho que é pra preencher, né? Inspeção de saúde Dia 5 de 1 de 2023 Às 6h30 No Hospital da Força Aérea de São Paulo Então já tá falando aqui Quando é que vai ter a inspeção de saúde No lado, cara, já tá dizendo, ó Avaliação psicológica Já vai ter a avaliação psicológica Dia 11 de 1 de 2023 Uma hora da tarde No endereço tal Abaixa aí Da inspeção de saúde Tem dizendo Teste físico O famoso TAF, beleza? Vou fazer um vídeo também Falando pra vocês Sobre o TAF Falando, né? Não vou fazer o TAF Mostrando pra vocês Mas vou explicar como é que funciona Então se inscreve E ativa as notificações Pra você não perder, beleza? Já tá dizendo aí O dia do teste físico Tem as datas aí pra editar Creio que eles que vão orientar, né? Quando é que vai Vai acontecer, né? O teste físico Vão informar lá Vão orientar E aí vão preencher aqui pra ele, né? E aí tem um retorno e tudo mais Retorno 1 Retorno 2 Concentração final Concentração intermediária Que eu não sei o que isso significa Não vou mentir pra vocês, né? Não sei o que isso significa aí Essa concentração intermediária E nem essa concentração final Quem souber Deixa nos comentários aí Que eu vou fixar, beleza? Então, rapaziada O vídeo de hoje é isso aí Expliquei pra vocês Paguei o bizu aí Quais documentos levar Mano, documentos obrigatórios Tem que levar No caso do guerreiro aqui Vai precisar de levar mais coisas E lembrando, rapaziada A grande maioria dos quartéis Vão orientar Vão informar Vão fazer isso aqui, ó Mostrar um papelzinho Falando o que é que você tem que levar E o que é que você não tem que levar Ah, Farias, eu não tenho título Ah, Farias, eu não tenho isso Ah, Farias, eu não tenho aquilo Mano, você tem que ter os documentos obrigatórios Não tem o que Você é cidadão brasileiro Você é cidadão brasileiro Você tem que ter no mínimo Os documentos obrigatórios Que são de graça, beleza? Pra tirar são de graça Então, se no quartel Onde você tá indo se apresentar Pedir o título de eleitor Pedir a carteira de trabalho Pedir, sei lá, cara Qualquer outro documento Que você não tem Aí, né, mano Aí você tá dando molinho Pra outra pessoa pegar a sua vaga Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham ficado aí Visurado Qualquer dúvida Deixa nos comentários Que eu vou estar respondendo aí Nos próximos vídeos Estamos juntos Então, forte abraço Fica com Deus Progresso sempre Fui